Oi, oi, amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like, porque hoje tu vai te surpreender com essa receita. Sabe por quê? É o pão caseiro mais fácil do mundo. Ele pode ser feito na batedeira, só jogar tudo na batedeira e bater. Rende dois pães pequenos ou um pão maior, caso você prefira, e fica uma massa super leve. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de sal, 5 gramas de açúcar, 10 gramas de margarina e 250 ml de água morna, em temperatura de banho de bebê. Então, vou começar aqui pesando a farinha de trigo direto no bol da batedeira. Olha como é fácil, gente! 500 gramas, tá? Já tá ali, agora eu vou adicionar um envelope de fermento biológico seco e 10 gramas de sal, mais ou menos, né? Uma colher de sopa. 5 gramas de açúcar, meia colher de sopa, e 10 gramas de margarina ou manteiga. É uma colher de sopa rasa. Aqui eu já vou medir os 250 ml de água morna, mas enquanto isso, vou colocar aqui o gancho na batedeira. Tem que ser batido com o gancho, tá? E a água morna, a gente vai colocar aos poucos, conforme a batedeira estiver ligada na velocidade 1. Quando a massa começar a pesar, você vai aumentar a velocidade da batedeira para o 2 e aguardar que ela fique toda homogênea. E vai, gente! Demora um pouquinho, mas vai! Deixe descansar por 1 hora e aí você vai ter a massa crescida dessa maneira aqui. Olha como não tem trabalho! Agora eu vou enfarinhar a bancada e vou dividir essa massa em duas partes, porque eu quero dois pães. Vou abrir com rolo e enrolar estilo rocambole. E aí, aqui você faz o formato que quiser, tá? Eu fiz estilo rocambole, mas pode fazer bolinha. Fiz isso com a outra parte da massa, abri e enrolei. E agora ele vai precisar descansar em forma untada, que é importante, por mais uma hora. Mas antes eu vou fazer cortes aqui para deixar ele bem bonito. Olha isso aqui! Vai ficar que nem uma baguete comprada. Crescendo mais uma hora em descanso, ele vai ficar lindo, gente! Aí é só pincelar com uma gema em temperatura ambiente, para não baixar a massa. Salpicar com gergelim e levar ao forno. Aí, o segredo do forno é o seguinte. Pré-aquecido a 200 graus, com uma bandeja de água embaixo, e 35 minutos, mais ou menos. Essa água vai deixar a massa muito mais macia e não vai deixar queimar embaixo. E aí, você vai ter esse resultado profissional de baguete de mercado aqui, feito na sua casa, economizando e sendo uma delícia. Pode fazer recheado também. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo!